O Panamá pode ter sim disputado uma Copa do Mundo, a de 2018, ter marcado o único gol com Felipe Valoi, que atua no futebol brasileiro, e também ter tomado uma surra e perdido os três jogos. Mas o Panamá também tem as suas conquistas, tipo, já foi vice-campeão da Copa Ouro dessas últimas edições, mas também já ganhou uma Copa do Mundo Sub-23, né? Bom, mas não é sobre isso que a gente vai falar, e sim sobre o Panamá que está jogando no Brasil, que é o Eric Babies, que inclusive jogou a Copa do Mundo de 2018 e esteve no futebol da Eslováquia, onde até que foi muito bem. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, as perspectivas do futebol Panamá aqui no Brasil, e vamos falar um pouco sobre como está sendo esse jogador aqui no Invernova, e se muitos aqui vão vir para o futebol brasileiro, Panamense, enfim. Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e vamos lá, solta a vinheta! Eric Davis é um jogador da seleção do Panamá, E o Panamá, ele jogou a Copa do Mundo de 2018, que é, acho que é a principal competição que destaca eles, né? Bom, vamos lá. E nessa competição, o Panamá, ele teve três derrotas, perdeu de 3x0 da Bélgica, perdeu de 6x1 da Inglaterra onde marcou um gol, e perdeu... E perdeu de 2x1 para a Tunísia. Ah, mas o Panamá marcou um gol, dois gols, é que um gol foi contra, então, o único gol de um jogador do Panamá mesmo foi do Felipe Balor, então vamos lá. E o Eric Davis, ele jogou duas partidas pela seleção, as duas primeiras, então, ele é um jogador muito importante para o atual ciclo do Panamá, inclusive, o Panamá está buscando a sua segunda Copa do Mundo, está nas eliminatórias, então é uma seleção meramente competente, e é uma das favoritas aí, pegamente a vaga da CONCACAF, deve conseguir, porque é uma seleção que dá muito trabalho, inclusive, para as grandes da CONCACAF. Chegou a uma final lá, onde ela eliminou os Estados Unidos, porém perdeu para o México. Bom, aí a gente tem que falar um pouco sobre como está o futebol Panamá no Brasil. Bom, a gente tem alguns nomes aqui também, tem, por exemplo, o Kadir, que joga na portuguesa, mas jogou no São Caetano e tal, tem também o Truco, acho que é Itudo, que é do Laguna, e acho que, não sei. Que merda, hein? Então, a gente tem o Eric Davis, que está na sua passagem para o Vila Nova, onde faz até um bom campeonato, acho que está brigando, inclusive, para subir, e ele já até marcou um gol pelo Vila Nova, então, ele é um lateral barra da Zagueira muito importante. Ele esteve no futebol da Izovaca, inclusive no DAC, acho que era 1900, alguma coisa, onde ele jogou muita bola lá, ele teve uma boa passagem para o futebol da Izovaca, até vir jogar no Brasil, jogar pelo Vila Nova. Então, assim, ainda é um jogador bem novo, mas prova é que o Panamá pode, sim, estabelecer muito bem esse futebol por aqui, né? Então, apostar em um jogador como o Eric Davis, que é um Vestelano, pode ajudar muito a vir mais Panamenses por aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos ver como vai ser o futebol do Panamengo aqui, mas espero que vocês gostem dessa vereadoridade. Jogador da seleção do Panamá, jogou ele jogar a Série B pelo Vila Nova. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou o canal por hoje.